Bom dia, bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma transmissão da Teologia Pé no Chão. Estamos ao vivo na nossa transmissão costumeira de domingo, hoje dia 22 de setembro, exatamente às 10 horas. Estamos ao vivo pelo Facebook, o YouTube falhou novamente. Então, se alguém tentar assistir pelo YouTube, neste momento não vai conseguir. Depois eu subo a aula lá para o canal e também para o Spotify. Bom, gente, estamos aqui, como sempre. Espero que tenham um bom domingo, espero que esteja tudo bem. Caso não esteja, que a graça de Deus alcance, ajude cada um. Nosso canal tem o compromisso de transmitir gratuitamente material teológico de qualidade. Eu sou mestre doutor em Teologia e faço isso com muito prazer. No nosso canal você pode encontrar diversas playlists, concursos de temas que nós consideramos atuais, necessários e oferecemos para a reflexão, para a contribuição, para participar dos problemas da vida. Por isso, esse canal se chama Pé no Chão. Pensar a teologia, pensar os problemas com a dimensão teológica, porém, a partir de onde os pés pisam. Fazemos isso não apenas para religiosos, para cristãos, mas para toda a sociedade, porque a minha convicção é que a teologia é um saber público. Todos têm o direito de saber, em linguagem clara, o que cremos, o que significa o Evangelho, até para poder julgar se o que se apresenta como Evangelho é, de fato, o Evangelho de Jesus Cristo. Eu falei numa das últimas aulas que Jesus Cristo concedeu ao público externo o direito de julgar se aqueles que se apresentam como cristãos são, de fato, cristãos. E o critério que ele estabeleceu, o único, insuperável, é o amor mútuo. Então, nós temos um compromisso com Deus, um compromisso com a comunidade, um compromisso com a sociedade, de entendermos o que é isto que Jesus nos comandou. Bom, esse é o curso Teologia do Amor. Eu tenho me dedicado a este texto e eu sou o primeiro interessado e o primeiro aluno dessa matéria. Estou fazendo isso para atender minha própria necessidade, minha própria carência. Por isso, eu tenho convidado vocês a se debruçarem comigo sobre o tema, especificamente na perspectiva teológica. Então, fiz algumas ponderações introdutórias. Se você lembrar lá do início das aulas 1 a 4, por aí, 1 a 5, falamos do amor nas religiões, nas mitologias, na filosofia, na psicologia. Depois, entramos num estudo do amor no Antigo Testamento, estudando o seu drama, suas questões, seu material a respeito do amor. E, a partir agora de julho, agosto, entramos no mundo do Novo Testamento. Em ambos os casos, ou seja, no Antigo e no Novo Testamento, estudamos também o vocabulário, para que a gente tenha melhores condições de estudar a matéria no seu ambiente original. E, então, sermos capazes de aplicar isto à nossa vida. O amor é um daqueles temas que parece que é óbvio que sabemos o que é. É evidente, até que a gente tenha que responder o que é o amor. E aí, a gente percebe que o amor escapa às nossas palavras. É como se o amor fosse tão humano, de um interesse tão profundo da humanidade, que nós não temos condições de tratar sobre ele. Parece um paradoxo, né? Bom, o que nós temos feito? Nós temos dividido a matéria em partes. E eu tenho me proposto e oferecido para vocês uma cobertura deste tema. Estamos, num momento, estudando sobre Jesus. Estamos caminhando para o encerramento desta etapa do Novo Testamento. E depois, então, pretendemos tratar do amor em Paulo, que é, digamos, o discípulo apóstolo mais teológico do Novo Testamento, aquele que recebeu a incumbência de aplicar o Evangelho à comunidade do mundo, enfrentar os primeiros problemas da prática da tradição de Jesus. O maior autor, o principal autor do Novo Testamento. E depois estudar o tema do amor em João. Porque João é, segundo a tradição, o discípulo mais jovem de Jesus Cristo. Aquele que participou do grupo mais íntimo de Jesus Cristo. Que escreveu o Evangelho mais teológico, mais amadurecido. E aquele também que deve ter sido, segundo a tradição, o último a morrer. Então, João tem a amplitude do tempo. O apóstolo Paulo foi muito importante na sua missão, mas ele morreu logo ali, pelo início da década de 60, antes da destruição de Jerusalém. E o apóstolo João, ao que consta, deve ter morrido nos anos 90. Portanto, ele quase que fecha o primeiro século da cristandade, do cristianismo. Quando o cristianismo ainda era uma seita desconhecida. Então, eu acho que com essas três abordagens, a gente consegue cobrir grande parte, ou quase a totalidade, do material disponível no Novo Testamento para esta tarefa, para este tema que nós temos. Bom, aviso mais uma vez que o YouTube não está transmitindo. Se alguém puder ir lá, provavelmente tem um chat aberto, coloque lá, por favor, que os irmãos precisam estar presentes aqui no Facebook. Bom, nós temos estudado sobre Jesus. Eu estudei com vocês a parábola do pai amoroso, equivocadamente chamada parábola do filho pródigo. Estudamos os mandamentos do amor na parábola do samaritano. Estudamos sobre o amor ao inimigo, talvez a lição mais distintiva do cristianismo, a respeito do amor. Estudamos também o amor preferencial por Jesus. E depois entramos no bloco final, que são os discursos íntimos de Jesus, que só João relata nos capítulos 13 a 17. Então, estudamos o capítulo 13, onde consta o novo mandamento, que é, digamos, a maior síntese da pessoa, a obra e palavras de Jesus Cristo, a síntese do seu ministério. Estudamos na aula passada João 14, quando ele fala desta morada no amor, e no amor do pai, do filho, do Espírito Santo, que engloba dentro de si a comunidade dos discípulos, a humanidade, de um modo geral, mas principalmente a comunidade, porque a comunidade crê e corresponde a este amor. E então aí se dá o testemunho mais claro do Evangelho. E hoje eu os convido a meditar comigo um capítulo de João, na sequência, o capítulo 15, que vai dar, digamos, a primeira grande conclusão, o primeiro grande fechamento do tema do novo mandamento. Porque se a gente recapitular do capítulo 13, capítulo 14, e para chegarmos hoje no capítulo 15, vocês vão perceber que assim que Jesus fala do amor, parece que a intenção dele, ali em João 13, 31, a partir do 31, 33, 34, 35, quando ele fala novo mandamento, lhes dou o que vocês amem uns aos outros, parece que a intenção de Jesus é falar do amor e do Espírito Santo, que ele ainda não havia falado. Mas ele é interrompido por perguntas dos discípulos e pelas reações dos discípulos. Os discípulos parecem que não prestam muito atenção no mandamento do amor, na segurança que Jesus Cristo dá. Mas eles dão mais importância ao fato de que Jesus está para se ausentar deles. E eles fazem perguntas a Jesus. E Jesus, então, responde essas perguntas. E aí transcorre o capítulo 14. O capítulo 15 é como se Jesus retomasse o tema do amor. Mas antes de falar do amor propriamente, que ele vai falar ali a partir do versículo 10, 11, 12, até o 17, quando ele acaba, conclui, repetindo o mandamento, ele fala no versículo 17. Capítulo 15, versículo 17. Isto lhes mando, que vocês se amem uns aos outros. Então você percebe claramente que no capítulo 15 é como se ele estivesse retomando e concluindo o que ele havia começado em João, capítulo 13, a partir do versículo 31. Interrompido pela inquietação dos discípulos, né? Pelas perguntas que os discípulos fazem e pelo mal-estar, pela tristeza que entra no grupo dos discípulos. Então, por favor, tenham aí em mãos o Evangelho de João, capítulo 15. Tenham em mãos no formato que você quiser, né? Pode ser na versão que você quiser, no formato que você quiser. Mas seria muito importante que, enquanto eu apresento esta aula, você acompanhe o Evangelho, né? Às vezes eu não recorro muito à Bíblia, nem solicito isso claramente, mas nestas últimas aulas isso é muito importante. Senão você vai ficar ouvindo números e capítulos e versículos e terá dificuldade de acompanhar. Então a nossa matéria de hoje é João, capítulo 15, mais conhecido por ser o capítulo em que Jesus conta uma espécie de parábola da videira verdadeira, né? Começa assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E mais pra frente ele fala, vocês são os ramos, a ramagem da videira. E aí, a partir desta metáfora, ele desenvolve a ideia da comunidade. Uma comunidade fundada pela iniciativa do próprio Deus, pela sustentação e pelo cuidado do próprio Deus e agora, então, incorporada pelos discípulos. É como se, em Jesus Cristo, Deus, o Deus Todo-Poderoso, como revelado nas Escrituras, e o ser humano, na sua fragilidade, se unissem no corpo de Jesus. Assim como Jesus é o Deus que se fez carne, em Jesus, a divindade e a humanidade se encontram. Porque nós subimos ao divino? Não. Porque o divino desceu para nos buscar. E aqui nós estamos dando conta do fato de que Jesus está cumprindo esta missão. Qual missão? A missão que Deus lhe deu. Qual? Trazer a humanidade de volta à comunhão com o seu Criador. Então, vamos lá para o capítulo 15. Na próxima aula, pretendo estudar com vocês João 16, João 17. Para a gente completar este bloco que apenas João nos concede conhecer. é como se João nos levasse como uma câmera, como uma transmissão ao vivo, ele nos levasse para dentro do cenáculo. Não se esqueçam, tudo isso que nós estamos estudando está no ambiente da última ceia, da ceia pascal, onde Jesus lavou os pés dos discípulos, onde Jesus forneceu o pão, forneceu o vinho, fez do pão e do vinho uma figura para a sua própria morte e ressurreição. Então, não se esqueçam, nós vamos estudar agora a videira e a taça do vinho está ali, a botija de vinho está ali do lado. Então, nós temos que ter esse cenário em mente para estudarmos o novo mandamento. Bom, gente, vocês estão aí, já perceberam que eu estou sozinho aqui hoje no comando e já perceberam também que o YouTube não está transmitindo, estamos apenas aqui pelo Facebook. Por favor, compartilham, compartilhem, dêem aí o like, mande agora para alguém essa transmissão. Também lembrem-se de divulgar o nosso canal lá na nossa, entra lá na página, tem um ícone ali na barra dizendo compartilhar que te fornece o link. Então, você pode compartilhar também a aula sendo transmitida no canal ou então o próprio canal. Completamos 370 vídeos disponíveis no canal, é verdade que tem alguns repetidos e também completamos ontem 1.370 inscritos. Eu comemoro a chegada de cada um porque esse material está sendo então disponibilizado para mais pessoas. Bom, vamos então sem mais delongas, como se diz, para João 15 porque o tempo urge. Se você está com a sua Bíblia aí na mão, você verifica comigo, pode verificar comigo e lendo, mesmo que a sua Bíblia não tenha títulos, a minha é Almeida Revista e Atualizada, não tem títulos. Mesmo sem títulos, você pode ao ler perceber que o capítulo está claramente dividido em duas partes ou a gente poderia dizer até em três partes. Eu vou destacar aqui duas ou três partes, tanto faz. Você pode ficar à vontade para fazer sua própria estruturação dessa leitura. No capítulo 15, versículo 1 a 17, 1 a 17, Jesus está falando da parábola da videira, a metáfora da videira e a sua aplicação. Então, se você quiser dividir em três partes, você pode considerar que a primeira parte vai até o versículo 8, quando ele está falando da videira e a partir do versículo 9, ele está falando da aplicação. Ele deixa um pouco de lado a referência à videira e ele fala da aplicação. Ele fala diretamente entre eu e vocês, meu pai, eu, vocês. Ora, se você quiser considerar que tudo isso do 1 ao 17 é uma metáfora da videira aplicada, também faz sentido. Por quê? Porque você vai perceber que ao contrário das outras parábolas que Jesus explica, primeiro ele conta a parábola inteira e depois ele explica. Em João 15, João não é dado a compartilhar parábolas de Jesus, eu acho que essa pode ser considerada a única parábola de Jesus, ele faz diferente, ele vai falando e já explicando. ele fala eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, ou seja, ele já está explicando. Videira é Jesus, o agricultor, o viticultor é o pai, vocês são os ramos. Então, se a gente levar a leitura nesse sentido e pensar em frutos, porque lá no versículo 16 ele vai falar eu vos escolhi para que vocês vão, eu os escolhi para que vocês vão e deem frutos, se a gente considerar que a palavra fruto remete à videira, então, você pode dividir o capítulo em apenas duas partes. Repetindo, a primeira vai do versículo 1 ao 17. Do que que trata esta parte? Trata da metáfora da videira contada e aplicada, como eu acabei de dizer. e a partir do versículo 18, entrando no versículo, no capítulo 16 até o versículo 4, Jesus retoma um outro tema, que é o tema da perseguição. Então, o tema, a partir do versículo 18, ele começa assim, se o mundo vos odeia, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu escolhi vocês dentre o mundo, do mundo. então, a partir daqui, vai começar uma explicação a respeito da perseguição e também do papel do Espírito Santo na proteção da comunidade. Esta segunda parte não é foco do nosso estudo. Você pode ler, ele pertence ao contexto, mas como a nossa lente aqui, a nossa diretriz, o nosso tema, a nossa chave é o amor, por questão de economia de tempo, eu não vou abordar a segunda parte. Eu vou apenas me referindo a ela, mas eu não pretendo dedicar parte da aula a esta segunda sessão, porque ela foge ao nosso tema, o tema do amor, e por questões de limite e também da paciência de vocês, eu devo me manter exatamente dentro do tema. Fiz menção desta segunda parte apenas porque vocês devem entender o contexto, lembrem vocês que no capítulo 14, Jesus já teve que lidar com o medo dos discípulos e com a confusão dos discípulos, e aí ele volta ao tema do amor, mas como ele percebe que os discípulos estão amedrontados, ele volta ao tema da perturbação, da perseguição, do sofrimento que a comunidade vai enfrentar, e quanto maior o medo e as perseguições que a comunidade vai enfrentar, maior a ênfase de Jesus nessa segurança interna, provida por ele mesmo e pelo amor com que ele sustenta a comunidade. Falando sobre tudo isso, é importante a gente pensar que Jesus está aqui como presença de Deus, mas também como cabeça da comunidade, e que Jesus Cristo vai sofrer no corpo a carne, a aflição, as tristezas, a repulsa do mundo, primeiro do que a comunidade, então Jesus não está comandando a comunidade a passar por perseguições, ou comandando não, é advertindo a comunidade de que ela vai passar por perseguições, mas ele mesmo é um espírito flutuante do mundo dos deuses, que não participa, não, Jesus está no cenáculo e ele é a vítima primeira, e mesmo assim, sendo a grande vítima da violência do mundo da humanidade, ele vai refugiar-se no amor de Deus, por isso é que ele disse no capítulo 14, deixo-vos a minha paz, deixo-vos o meu amor, deixo-vos a minha paz, porque ele está ensinando para a comunidade, como a comunidade vai se preservar, do mesmo modo como Jesus enfrentou as armas da violência e ele também predominou. Bom, com isso eu expliquei para vocês a estrutura do capítulo, vocês estão ali, muito bem, podem fazer suas perguntas, comentários, se alguns de vocês aí olhando o chat perceber que dá para responder a pergunta do irmão, vai respondendo, depois eu dou uma olhada geral, tá bom? Então, acabei de explicar para vocês a estrutura do capítulo. Esse capítulo 15, agora eu vou fazer uma breve análise do capítulo 15, para depois me concentrar com vocês na parte em que ele fala do amor, tá? Então, eu falei dos discursos íntimos, falei da estruturação do capítulo 15, agora eu vou fazer algumas explicações, algumas análises do capítulo 15 inteiro, para mostrar para vocês o sanduíche completo, né? Com todos os seus ingredientes aí, até chegarmos no recheio, que é a parte do versículo 9 até o 17, por aí, que é onde Jesus vai completar o mandamento do amor, ok? Ele vai completar o que ele havia começado em João 13, tá? Bom, então vamos lá, vamos fazer alguns comentários sobre o capítulo 15 de João. Uma primeira observação que nós podemos fazer nesse texto é o seguinte, os discípulos não interrompem, os discípulos dialogaram com Jesus no capítulo 14, mas no capítulo 15, Jesus fala sem interrupções, os discípulos estão, a gente pode imaginar, perplexos, demais, ou angustiados, ou assustados, ou prestando muita atenção, atenção, o fato é que nenhum Felipe, nenhum Tomé, nenhum Judas, nem Pedro, ninguém interrompe esse longo discurso de Jesus, né? No próximo capítulo 16, nós vamos ver que os discípulos interrompem Jesus, e eles vão dizer, agora nós vemos que você fala claramente, então pode ser um misto aí de profunda atenção, ou tensão, perplexidade, mas Jesus fala sozinho. Uma outra nota importante, pelo menos nessa primeira parte do capítulo e até um pouco da segunda parte, ou seja, até o capítulo 17, ou até o versículo 17, ou até mais pra frente, mais até o final do versículo, Jesus fala no presente, então é interessante que no capítulo 14, ele falava naquele dia, então viremos, faremos, morada, então vocês entenderão, Jesus fala num futuro, e eu esclareci que esse futuro não é escatológico, mas é futuro em relação à ressurreição de Jesus, neste capítulo 15, se você observar, Jesus conjuga o verbo no presente, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos, eu permaneço, permaneçam, então Jesus é como se ele já considerasse a sua comunidade inaugurada, é como se ele antevisse a realidade da sua comunidade, e então ele já antecipa esta comunidade de Jesus com os discípulos, que na verdade será realizada com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, e a descida do Espírito Santo, mas o capítulo 15 é tão, digamos, confortante que ele já usa o verbo no tempo presente. Sobre a alegoria da videira, eu tenho certeza que a maioria de vocês, se não todos, já leram este capítulo e já ouviram algum estudo, alguma pregação sobre esta belíssima figura da videira. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. E a partir desta figuração, Jesus começa a desenvolver um modo de comunhão que integra o pai, o próprio Cristo e os discípulos numa realidade coberta pelos cuidados do pai em Jesus Cristo. Então, apesar dos limites da figura, Jesus procura demonstrar qual é esta nova realidade que ele está fundando. Uma realidade na qual o pai tem todo o seu amor, todo o seu cuidado, onde Jesus se abre para integrar nele mesmo os seus discípulos, ou seja, a sua comunidade, e tudo isto forma um todo que é sustentado pelo cuidado e pelo amor do pai. Um verbo que vai aparecer muitas vezes neste capítulo, e que vocês já devem também ter prestado atenção, é o verbo permanecer e depois o verbo frutificar. O verbo permanecer, nós sabemos o que significa. O verbo frutificar, ou dar frutos, a gente também sabe o que significa, e é muito comum na nossa língua, nós usarmos a palavra fruto, ou fruta, especialmente fruto, como sentido figurado, em sentido figurado. Como esta parábola, ou esta alegoria, ela já é imediatamente explicada por Jesus, então nós podemos estabelecer aqui, desde logo, a seguinte correlação. Ele está falando de agricultor, videira, ramos e frutos. Pode ler aí o capítulo, agora ou depois, para ver se você identifica algum outro elemento, mas eu consegui encontrar estes. No versículo 1, ele fala quem é a videira, ele fala quem é o agricultor. No versículo 5, ele fala eu sou a videira, vocês são os ramos, os galhos, os ramos. e depois ele fala de fruto e parece que em nenhum momento ele esclarece qual é o fruto esperado desta videira. Ele fala da videira, ele fala do jardineiro, do agricultor ou viticultor que cuida dessa videira, ele fala dos ramos, ele fala dos frutos. Então nós podemos estabelecer aqui a seguinte interpretação baseada no baseado nos dados que o próprio Jesus oferece. Quem é o agricultor? Ele diz meu pai. Quem é a videira verdadeira? Ele diz sou eu Jesus. Quem são os ramos? Ele fala são vocês aqueles que creem em mim. Resta interpretar o que ele quer dizer com fruto. E nós evangélicos, religiosos ou qualquer leitor da Bíblia conhece muito bem esta figura do fruto. A gente fala muito sobre isso, tem que dar fruto, você não está dando fruto, Deus quer que você dê frutos. E aí nós temos diversas interpretações para essa figura do fruto. Porém, eu vou aplicar aqui como o próprio Jesus, o próprio texto não diz o que significa fruto, eu vou aplicar aqui uma técnica de interpretação que requer que eu consulte primeiro, antes de dar qualquer outra interpretação a palavra fruto, esta regra requer que eu encontre a resposta no contexto imediato, ou seja, eu não tenho permissão, não tenho licença literária para interpretar frutos como eu quiser, como eu quiser, ah, frutos são, sei lá, novos discípulos, evangelização, ganhar pessoas para a minha igreja, trazer pessoas para o meu grupo doméstico, não, você não tem o direito de dar a interpretação que você quiser, não estou dizendo que está errado, estou dizendo que nesse texto, o contexto não te permite interpretar a vontade, ao seu bel prazer. Neste contexto, em que ele fala do agricultor, da videira, dos ramos, e ele coloca em destaque a expectativa de frutificar, de dar frutos, neste contexto, eu posso seguramente afirmar que frutos aqui significa o amor da comunidade. Este é o tema que percorre todos os discursos do capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, e é o que Jesus vai aplicar daqui a pouco quando a gente falar do amor. Quando ele vai falar isso, vos mando para que vocês deem fruto, assim, vocês peçam ao Pai, dentro desta imagética da videira, eu posso seguramente estabelecer a seguinte correlação, frutos indica amor. tudo que os discípulos de Jesus fizerem, o que eles vão fazer pelo mundo, deverá ser necessariamente resultado de uma relação de amor. Por isso, em João 13, Jesus disse, misto o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Ora, os discípulos estão amedrontados, quem tem medo não ama. Como eles vão superar este clima de medo, de orfandade, de desamparo? Através do cuidado do Pai sobre esta comunidade, na qual Jesus habita de modo tão íntimo quanto a videira e seus ramos. Neste ambiente cuidado e sustentado pelo amor de Deus, no qual o amor de Deus está, porque Jesus Cristo está na comunidade, então o amor do Pai está na comunidade. Nesta presença divina, o que é esperado desta comunidade é que ela reproduza o amor entre eles e para o mundo. Lembra que Jesus falou, estudamos na aula passada, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e eu e meu pai viremos para ele e faremos nele morada. Ora, a gente pode entender aquele versículo traduzindo da seguinte forma, mandamento é amar uns aos outros, então eu posso releer o versículo da seguinte forma, aquele que me ama, ama uns aos outros, e meu pai, eu e meu pai viremos para ele e faremos nele morada, e depois ele fala, o Espírito Santo habitará em vós, eu voltarei para vós, para vocês, e então, agora ele usa essa imagem da videira para estabelecer esta nova comunidade, então nós podemos traduzir, reprisando e enfatizando a lição da seguinte forma, o agricultor é o pai, a videira é Jesus, os ramos é todo aquele que crê em Jesus, que segue Jesus, e os frutos, o amor, aí agora a correlação está completa. Falta agora a gente traduzir as ações contidas nesta metáfora, nesta parábola, nós já interpretamos os elementos, agricultor, videira, ramos e frutos, pai, Jesus, discípulos, amor. Falta agora a gente interpretar o que significam os verbos, ou melhor, é, os verbos, por exemplo, o verbo permanecer, o verbo permanecer aparece nesse texto aí, se você quiser contar, dependendo da sua tradução, mas ele aparece aí quase dez vezes, quase dez vezes, oito, nove, depende da versão que você colocar, o número pode variar, mas vamos arredondar para dez vezes. ora, quando a gente olha para a videira, a gente tem uma noção muito clara, é claro que o ramo pertence à videira, é claro que o ramo é um com a videira, é claro que o ramo e a videira são uma coisa só, a videira na verdade ela tem o seu tronco principal, o seu tronco guia, do qual a sua ramagem se espalha e produz fruto. Então, este verbo permanecer, que é muito óbvio na figura da videira, tem que ser agora traduzido para a comunidade de Jesus. E nós podemos interpretar este verbo que se aplica tanto à videira como à comunidade, nós podemos interpretar este verbo como ter fidelidade, ter comunhão, ter ligação, ter uma relação de dependência com este Cristo que é revelado pelo Pai. Desta permanência, desta fidelidade do cultivo desta comunhão é que procede o fruto. Por isso ele vai dizer, se vocês permanecerem em mim, vocês darão frutos. Se vocês não permanecerem em mim, vocês não darão frutos. Ora, eu posso traduzir esta imagem do ramo que permanece ligado à videira e produz cachos de uvas do ramo que é cortado e seca. Obviamente ninguém espera que um ramo cortado, quebrado, caído, produza fruto. Como nós podemos traduzir isso para a comunidade de Jesus? Aquele que permanece no amor de Jesus, que crê em Jesus, que permite que a palavra de Jesus, o mandamento de Jesus, o limpe, este é o que se apresenta como capaz de amar. Está dizendo que para amarmos, para amar o próximo, para amar o inimigo e principalmente amar a comunidade, nós dependemos de uma fonte. Esta fonte é a videira, que por sua vez depende dos cuidados do pai. Por falar em cuidados do pai, é importante a gente lembrar aqui ainda, rapidamente, que produzir uva na Palestina é uma cultura altamente simbólica. Se você pesquisar o Antigo Testamento, você vai ver que a figura da videira aparece muitas vezes nesse sentido figurado. Por quê? Porque para produzir uvas num território árido como a Palestina, é necessário muito cuidado, é necessário uma vigilância permanente. Por isso Jesus usou aqui a figura da videira. A videira não é uma árvore, uma planta, uma planta, que dá facilmente, abundantemente na Palestina. Pelo contrário, ele requer permanentes cuidados, requer o olhar do agricultor permanente. E então, com isso, Jesus está garantindo que tudo que ele faz tem os cuidados, a aprovação, a bênção, a presença do Pai. Ele fala ali também que o Pai não permite ramos infrutíferos. Não precisamos levar esta interpretação ao extremo, não precisamos ler além do que está escrito, mas isso mostra a perplexidade divina de alguém estar na comunhão do Pai e do Filho e não amar, ou seja, não se espera. Esse é um resultado inesperado, é uma frustração insuportável para a comunidade de Jesus. Mas ele fala também que aquele que produz o Pai limpa para que produza mais fruto ainda. O que significa este limpar? que Jesus está falando. Se a gente lembrar do contexto, se a gente lembrar de João 13, a gente pode tomar emprestado dali do lava-pés quando Jesus fala vocês já estão limpos porque vocês têm andado comigo, a minha palavra tem limpado vocês, porém não todos. E então desta comunidade de Jesus Judas foi cortado, Judas não está presente, Judas Iscariotes, foi cortado, porque estando imerso no amor de Deus, no amor de Jesus, não produziu amor, mas produziu violência, e portanto foi cortado, simplesmente não permanece. O amor constrange as pessoas a aderirem ao amor. Recusar o amor é uma auto excomunhão, não permanece. O amor incomoda, o amor confronta, o amor provoca, e não é possível conviver numa comunidade amorosa e continuar endurecido. por outro lado, o limpar dos ramos frutíferos é a ação da palavra de Jesus, ou podemos dizer, é a ação do mandamento de Jesus, ou podemos dizer ainda que é o próprio amar, porque a palavra de Jesus é igual ao seu mandamento, e o seu mandamento é que a gente ame uns aos outros. Então, manter-se no amor de Deus e de Jesus Cristo e no amor ao próximo é uma forma de nos manter limpos. Percebam como Jesus aqui dá um golpe fatal na religiosidade, nos rituais de purificação. Ainda sobre a videira, ele fala videira verdadeira. significa dizer, e é isso que nos indica o Antigo Testamento, que nós procuramos na nossa vida diversas associações para nos proteger da solidão. Se a gente pensar que a videira representa uma comunidade, a videira com seus ramos representa uma comunidade, em uma comunidade protegida pelo próprio Deus, e Jesus fala eu sou a videira verdadeira, implica concluir que há videiras falsas. Se a videira verdadeira é uma comunidade, a videira falsa também representa, as videiras falsas também representam comunidades. e eu diria aqui que todos nós temos essa necessidade de pertencer. E na medida em que nós vamos buscando estas comunidades, essas associações, nós vamos eliminando outras, nós vamos fazendo um tipo de erro e acerto, erro e acerto, aquelas comunidades que não suprem as nossas necessidades, nós vamos abandonando, nós abandonamos até igrejas, quando elas, ou religiões, ou família, ou país, quando a gente entende que aquela nossa comunidade não é mais capaz de garantir nossa vivência. Jesus está dizendo aqui que todas as comunidades humanas fracassam, porque não existe uma comunidade humana capaz de prover o amor que nós precisamos para viver. Que até a família pode se tornar um ambiente de violência, que até a sua pátria pode se tornar um lugar que ameaça a tua existência, que até a tua igreja pode se tornar um local de sofrimento, de abuso, de angústia, e que nós somos como ramos quebrados, tentando encontrar uma videira que nos receba como parte dela mesma. Então, nesse sentido, a videira verdadeira, o que Jesus está dizendo, só é possível estabelecer uma comunidade com base no amor. e toda comunidade que é fundada em amor busca mais amor e nessa busca ela vai encontrar o amor transcendental, o amor de Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem quando ele fala em Cristo, nós estamos em Cristo. O que significa o batismo cristão? Se não um estar em Cristo. A palavra batizo vem do grego mergulhar, inserir. É como se Cristo fosse um grande manancial de águas e você é imerso nesse Cristo. Então, o batismo significa basicamente isso. Independentemente de como a igreja faz o ritual, em que idade ela ministra esse ritual ou esse sacramento, a ideia fundante, a ideia por trás do batismo é este pertencimento à comunidade de Jesus Cristo. E aqui eu queria destacar novamente o verbo permanecer, queria gastar um pouco mais de tempo no verbo permanecer, pelo seguinte, na aula passada eu disse para vocês que Jesus ao falar vou preparar lugar e quando ele disse na casa de meu pai há muitas moradas e depois quando ele fala eu e meu pai viremos para ele e faremos nele morada, este substantivo grego monê ocorre apenas aqui no capítulo 14 nestas duas citações na casa de meu pai há muitas moradas e depois o discípulo que ama se torna morada do divino morada de Deus Paulo vai dizer depois templo do Espírito Santo morada de Deus de modo que nós moramos em Deus e Deus mora em nós ora como é isso como eu posso morar em Deus e Deus morar em mim esta figura de linguagem que é precária para indicar para significar esta realidade estupenda da inter habitação da inter permanência da inter morada a nossa língua portuguesa as línguas humanas são incapazes de expressar esta nova realidade que Jesus está dizendo é agora no capítulo 15 numa outra figura transformada em verbo então então esse verbo permanecer vem de um verbo grego manem que é a morada transformada em verbo então se eu quisesse traduzir literalmente a parábola do capítulo 15 ao invés de usar o verbo permanecer eu poderia usar o verbo morar o ramo mora na videira e vocês devem morar em mim assim como eu moro em Deus e Deus mora em mim mas a tradução não permite esse tipo de linguagem vou repetir para ficar claro no capítulo 14 Jesus está usando uma figura a figura da casa no primeiro versículo versículo 2 quando ele fala na casa de meu pai há muitas moradas Deus mora em Jesus e Jesus é a casa do pai e nós moraremos em Jesus casa do pai no segundo versículo versículo 23 quando ele fala eu e meu pai viremos para ele para o discípulo e faremos nele morada o discípulo se torna casa e habitação e templo e santuário do próprio Deus da plenitude de Deus no capítulo 15 ele muda de figura a figura não é mais casa mas é uma planta Jesus está usando uma figura no capítulo 14 a figura da casa ou do condomínio como eu falei na aula passada daquela casa que tem muitos quartos muitas pousadas pode vir todo mundo tem lugar para todo mundo agora ele está usando a figura da videira porém a palavra morada no capítulo 14 é a mesma palavra grega usada para permanecer no capítulo 15 15 mesma palavra a única diferença é que no capítulo 14 ela é substantivo e no capítulo 15 ela é verbo então se eu quisesse ser literal e para manter esta coerência eu poderia falar versículo 4 morem em mim e eu morarei em vocês olha aí a figura do capítulo 14 como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não morar na videira assim nem vocês podem dar fruto se vocês não morarem em mim Deus é a nossa morada o nosso lugar e isto é dito no verbo presente permaneçam em mim agora e eu permaneço em vocês agora mais uma informação sobre o verbo permanere permanecer ele é permanere maner esse verbo no original significa morar o per que nós colocamos aí na frente significa permanentemente permanentemente está vendo não dá para escapar da ideia permanentemente perseverar per percorrer este prefixo per ele significa sempre de ponta a ponta de um lado ao outro então a ideia é que nós não apenas vamos a Cristo não é apenas que vamos matar nossa sede que estamos cansados ou que passamos aqui uma noite não é um lugar para você vir descansar ficar é aquele lugar que você diz assim aqui eu quero viver para sempre eu me lembro do nosso filho bem pequeno devia ter oito anos quando nós mudamos para Curitiba quando nós chegamos de carro aqui pela primeira vez para morar para ir para nossa casa morar ter um novo endereço eu me lembro que ele falou papai quero morar aqui até virar vovô é esta ideia de dizer assim achei meu lugar é aqui que eu quero viver para sempre Cristo nesta realidade está dizendo para nós que ele é nossa pátria ele é nosso lugar para todos nós que andamos atrás de comunidades e de lugares e de pátria e de família e de amigos e de lugar para todos nós que nos sentimos estrangeiros peregrinos forasteiros estranhos Jesus está dizendo venham a mim morem em mim porque eu sou morada do pai e o pai está em mim e eu estou no pai e vocês estão em mim e eu estou em vocês no capítulo 14 versículo 20 ele fala naquele dia vocês conhecerão que eu estou no pai e vocês em mim e eu em vocês é nesta pegada que nós temos que ler o capítulo 15 a videira é só uma figura riquíssima riquíssima mas nós temos que seguir a fala de Jesus o seu monólogo porque os discípulos não interrompem para dizer para seguir esta ideia do permanecer do permanecer nesta interhabitação que é tão rica a propõe algo tão novo para nós que não há na nossa linguagem uma um verbo uma não há palavras para expressar escapa ao nosso raciocínio ao nosso raciocínio moderno não entendo não entendo assim como Nicodemos falou para Jesus não entendo não entendo Jesus está nos falando coisas aqui que nós precisamos prestar muita atenção e que por isso mesmo ele vai nos dar o Espírito Santo nos deu o Espírito Santo para que a gente seja capaz de entender bom agora eu quero mostrar para vocês a partir desses minutos deixa eu ver aqui como é que vocês estão se comportando se está tudo bem na sala o monitor está dando conto beleza então vocês estão aí beleza vamos lá vamos para a reta final já são 11 horas tem que cumprir o traçado aqui agora eu quero chamá-los para o o núcleo desta 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 nem sei se eu posso dizer núcleo porque tudo aqui é tão rico tão importante mas onde Jesus faz digamos a aplicação mais explícita do que significa a parábola da videira então sigam aqui comigo a partir do versículo 9 até o versículo 17 do versículo 9 até o versículo 17 eu vou ler aqui na minha versão atualizada como o pai me amou o viticultor cuidando da videira como o pai me amou também eu os amei permaneçam no meu amor se vocês guardarem os meus mandamentos vocês permanecerão no seu amor no meu amor desculpe no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu pai e no seu amor permaneço a cabeça que já bugou permaneçam em mim eu permaneço em vocês assim como eu permaneço no amor do pai e o pai permanece em mim já bugou tudo aqui então vamos devagar aqui versículo 11 tenho dito essas coisas em vocês para que a alegria de vocês já estou lendo nas minhas palavras para que meu gozo esteja em vocês e o vosso gozo seja completo veja o que que essa habitação proporciona amor e alegria completa o meu mandamento é este versículo 12 olha aí a costura ele está voltando lá no capítulo 13 versículo 34 35 o meu mandamento é este aqui ele não fala novo mandamento ele fala o meu mandamento é este que vocês se amem uns aos outros como eu amei vocês ninguém tem maior amor do que este de dar a própria vida em favor dos seus amigos amigos isto pulando agora para o versículo 17 isto eu lhes mando que vocês se amem uns aos outros pulei aqui os versículos 14 a 16 que eu vou falar no final porque aqui está a mensagem do amor eu vou releer este texto interpretando a luz do que nós temos estudado então ficaria assim como o pai me amou é estranho aqui o verbo no passado né porque se é permanente nós podemos entender como o pai me ama e podemos completar aqui a relação e eu amo o pai porque essa inter habitação de amor é mútua né também eu amo vocês habitem habitem no nosso amor divino habitem no nosso amor divino vai comparando aí com a leitura para habitar no nosso amor divino vocês devem amar uns aos outros então olha o jogo aqui né olha o jogo aqui o amor de Deus do pai e do filho desceu a nós e nos abraçou em amor como é que vocês usufruem deste amor como é que vocês fazem para habitar para fazer a casa de vocês nesta pátria do amor amando uns aos outros assim como também eu amo vocês e habito no amor do meu pai assim como também eu cumpro a vontade do meu pai e eu permaneço no amor do pai ora qual é esta permanência de Jesus no amor do pai é a permanência eterna este per este per prefixo per que eu falei para vocês que significa do início ao fim agora não tem mais nem início e nem fim ele 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 extrapola ele explode os dois limites como Jesus permanece no amor do pai como o pai permanece no amor de Jesus eternamente então agora o amor ilimitado o amor inesgotável desceu a nós e nos inundou e Jesus está falando o pai me ama eu amo o pai eu amo vocês por meio de mim o pai ama vocês em mim o pai ama vocês quando o pai cuida da videira cuida dos ramos e eu então habito no amor do meu pai digo estas coisas quais coisas sobre o amor para que vocês tenham a mesma alegria que eu tenho qual alegria o filho tem a alegria da comunhão do pai e qual a alegria que o pai tem isso está expresso lá no relato do batismo de Jesus esse é o meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer nós agora estamos no amado e então Deus pode dizer vocês são minha comunidade amada em quem tenho todo o meu prazer esta é a nossa alegria e esta é a nossa alegria completa o que o ser humano pode desejar mais a não ser a sua inesgotável realização a sua inesgotável coabitação inabitação inabitação interabitação com o divino mas para isto para que tudo isso que eu estou falando Jesus dizendo né eu estou parafraseando estou interpretando a fala de Jesus mas para isso amem-se uns aos outros como eu tenho amado vocês ou em outras palavras porque eu tenho amado vocês ninguém tem maior amor do que este de dedicar a vida e a morte em favor dos seus amigos por isso amem uns aos outros o que Jesus está dizendo é o seguinte da parte de Deus do que Deus precisaria fazer para libertá-los da violência do ódio e da morte porque vocês vão se matar uns aos outros é uma questão de tempo né para que da parte de Deus porque vocês não poderiam resolver isso por causa do medo que tem um do outro por causa da angústia da vida da parte de Deus tudo está provido e não está provido lá no céu não onde vocês não podem subir ou lá no fim do mundo onde vocês não podem ir nem no centro da terra onde vocês não podem ir está aqui na figura de Jesus Cristo aqui neste homem nesta vida nestas palavras as palavras que tenho dito a vocês são espírito e vida amem-se uns aos outros superem o ódio superem a violência mas tudo isso só pode acontecer na interabitação com o próprio Deus bom vocês estão aí deixe-me ver vamos agora então para estou vendo aqui participação do Miguel da Tati muito obrigado legal depois eu vejo lá Renê minha querida irmã da Espanha Paulo Cortellini legal gente Sérgio Buco obrigado aí pelas estrelas valeu gente deixa eu ver quem mais a Hilde está e Maria Aparecida Lopes de Campinas legal quanto tempo professora e a Isanira também querida irmã de Sorocaba bom vamos então para as as explicações finais como o pai me amou também eu os amei morem no meu amor habitem no meu amor na metáfora da videira está dizendo como o viticultor cuida da videira e dos ramos assim o pai cuida desse Cristo encarnado com sua comunidade não apenas o filho eterno mas agora o filho eterno eterno encarnado trazendo consigo a humanidade nesse sentido Jesus está dizendo que a origem do amor é o pai o pai ama o filho e o filho ama os discípulos e essa questão da morada Jesus mora no amor de Deus e nós devemos morar no amor de Jesus essa ideia do morar é completamente nova porque nossos amores são fortuitos todo o amor humano é perecível Jesus está nos dando uma morada de amor uma morada na qual não há deterioração esse amor de Deus então em Jesus Cristo não é romântico não é apenas uma sensação de bem-estar é uma morada eterna é um ambiente uma ambiência é um estado de ser sabe que a palavra ambiente ambiente vem da palavra ambi ambi que também forma a palavra ambos que significa perna ou seja a minha ambiência o meu ambiente é onde eu vivo todos nós vivemos num pequeno circuito espacial nós temos um certo grupo de amigos uma certa família uma certa comunidade uma certa um certo local de trabalho todos nós temos um certo ambiente onde nós vivemos Jesus está dizendo que agora esta ambiência é o amor de Deus se vocês guardarem os meus mandamentos vocês morarão no meu amor assim como eu guardo os mandamentos do meu pai e moro no seu amor aqui nós podemos traduzir a palavra guardar os meus mandamentos como amar-os aos outros então eu posso traduzir assim se vocês amarem uns aos outros vocês morarão no meu amor assim como eu também amo e por isso o amor é minha vida eu permaneço no amor de Deus esse inter amor do Deus eterno na metáfora da videira Jesus está querendo dizer o seguinte assim como os ramos recebem todos os nutrientes da videira os ramos não tem raízes eles não buscam diretamente da terra seus nutrientes a sua seiva vital assim nós também não temos acesso direto à vida e às realizações e ao amor mas por causa da videira nós recebemos o amor nós recebemos tudo o que precisamos para amar assim também os discípulos são sustentados por Jesus e por seu amor assim como os ramos secam fora da videira assim também nós não podemos amar de modo satisfatório sem nos abastecermos da comunhão com Deus em Jesus é por isso que nós podemos amar de modo inexaurível é por isso que alguém pode chegar à morte ao verdadeiro fim de si mesmo por amor ao outro porque o amor de Deus por nós transcende a nossa própria vida terrena ele fala que Deus limpa os ramos que Deus limpa os ramos e se a gente aplicar a figura de linguagem é a palavra de Deus que nos limpa ora a palavra de Deus é o mandamento de Deus ora o mandamento de Deus é amar uns aos outros portanto amar purifica o amor é puro e o amor purifica versículo 11 ele fala tenho dito estas coisas a vocês para que a minha alegria qual alegria a alegria que o filho tem no pai eu o filho se dá para o pai plenamente e o pai se dá para o filho plenamente e é é isto que gera a alegria e não apenas isto completa não não há palavras para explicar isto nós não temos vocabulário para expressar porque o nosso vocabulário só pode falar daquilo que experimentamos mas esta alegria está para além da experiência humana então nós não temos palavras para isso a palavra usada aqui para alegria eu já mencionei para vocês lá naquelas aulas em que eu falei do vocabulário do amor porque no vocabulário do amor nós estudamos a palavra graça caris caris e a palavra gozo aqui a palavra alegria que ocorre quase 60 vezes no novo testamento é derivada da palavra graça a palavra é cara cara não tem nada a ver com cara rosto cara em grego que forma a mesma palavra graça olha que interessante em português não sei se em todas as línguas mas em português a palavra graça que é uma palavra teológica uma palavra profunda ela tem a conotação de humor a gente fala engraçado achei muita graça dei muita risada então a graça está intimamente ligada a alegria nós gostamos de dar risada quero assistir alguma coisa engraçada quero dar risada gosto de tal pessoa porque me faz rir é leve é gostoso e tal Jesus está dizendo que esta graça este dar de si para o outro ao ponto de ser um com o outro na nossa fé evangélica católica evangélica nós chegamos a compreensão da trindade que o amor do pai pelo filho do filho pelo pai do pai pelo espírito do espírito pelo filho é de tal ordem que são um e no entanto são três mas são um em amor porque Deus é amor Deus é um e esta é a plena realização do ser a unidade em amor então quando Jesus fala aqui para que o meu gozo esteja em vós ele não está falando de nada individualista ou egoísta ele está falando para que neste ambiente de amor nesta morada de amor haja a mais plena alegria haja prazer a palavra prazer está ligada a plácito que tem a ver com vontade beneplácito né boa vontade ou seja tudo que eu desejo está atendido e tem a ver também com contentamento a palavra contentamento em português vem da palavra conter que significa conteúdo ou seja estar contente significa estou com plenamente satisfeito estou com o meu conteúdo completo não cabe mais está entornando a palavra completo aqui no grego forma a nossa palavra em português pleno pleno lleno em espanhol pleno ou seja cheio derramando encontrei tudo que eu procurava na metáfora da videira nós podemos pensar toda esta planta em que o tronco principal se doa praticamente desaparece para que haja saúde nos ramos todo o cuidado recebido do viticultor é dedicado plenamente aos ramos para que os ramos produzam fruto e o fruto é amor e o fruto é da videira e o fruto fala da qualidade da videira e é também da alegria do próprio viticultor ou seja esta alegria é a alegria de Cristo essa alegria é a alegria de Deus tem um texto do profeta que fala como é que é acho que é sofonias que fala sobre ti ele se alegrará sobre ti Deus se alegrará ora que alegria nós podemos dar aquele que é pleno de alegria aquele que é pleno em si mesmo que não precisa de nada mas este Deus se inclina para a humanidade e tem alegria com a humanidade porque nós estamos alegres porque nós estamos realizados porque nós estamos reconciliados Deus se alegra da nossa alegria é muita coisa no versículo 12 ele repete o mandamento meu mandamento é este que vocês se amem uns aos outros assim como eu os amei então na metáfora da videira é como se ele estivesse dizendo a videira não tem um ramo só e o ramo não tem interesses exclusivos cada um agora tem interesse no todo no bem-estar do todo porque se houver dano de um ramo afeta todo o conjunto então todos são responsáveis por esta nova comunidade e também agora ele está fechando o esquema do amor o pai me amou e eu amo o pai eu amei vocês vocês amam uns aos outros vocês me amam e vocês amam uns aos outros e o resultado é a alegria completa este fruto que esta grande comunidade produz e o resultado é a alegria de todos a alegria do pai no filho a alegria do filho no pai a alegria do filho nos discípulos e a alegria dos discípulos nesta grande comunidade do amor e aí Jesus então fala ninguém tem maior amor do que este Jesus está dizendo que o que ele traz para os discípulos é tudo que eles precisam é o amor maiúsculo é o amor pleno e aí ele define este amor dar a vida em favor dos seus amigos dos seus discípulos dos seus amigos eu queria propor aqui eu sei que quando Jesus fala dar a vida a gente pensa imediatamente na morte mas eu queria propor aqui uma outra interpretação que é dar a vida plenamente até a consequência máxima da própria morte ou seja dar a vida aqui não é apenas morrer por alguém morrer por alguém me auto excluir por alguém fazer uma auto imolação auto sacrifício não é viver uma vida dedicada tão dedicada que pode chegar ao ponto da auto exaustão do esgotamento que não é um doar da vida que não para nem no extremo ora porque Jesus morreu por nós porque ele viveu por nós e ele viveu por nós até o fim ele não recuou para salvar sua própria vida ele não bolou um plano para escapar dizendo gente até aqui eu fui a partir daqui se virem não Jesus lembra do início dos discursos no cenáculo tendo Jesus amado seus discípulos amou-os até o fim e ali eu disse para vocês esse fim não é fim cronológico é fim também de clímax extremo e agora Jesus está dizendo a mesma coisa que ele disse em João 13 ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a vida em favor dos seus amigos o que isso significa que eu devo me me auto imolar Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios 13 ainda que eu dê minha vida sem amor nada significa ora Jesus está nos amando para dedicar nossa vida viva é nossa vida viva que ama o próximo então ter uma vida desfocada de si ter uma vida que aparta-se de si que destaca-se de si mesmo em direção ao próximo nós fazemos isso muitas vezes Jesus está nos chamando a aprofundar esta mentalidade ora a mãe não pensa apenas em si mesmo o pai não pensa apenas em si mesmo o cônjuge não pensa apenas em si mesmo de certa forma nós dedicamos nossa vida a alguém nós damos nossa vida por alguém Jesus está dizendo é isso é isso é isso aprofundem isso né levem isso mais à frente aprofundem esta caminhada do amor não tenham medo aprofundem isto e e é isso que nós podemos concluir daqui né lembrem que 1 João 316 não João 316 1 João 316 diz assim nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos a vida a vida pelos irmãos e esse é o amor prático de Jesus só para concluir ele fala vocês são meus amigos se fazem o que eu mando interpretando vocês são meus amigos se amarem uns aos outros porque o que que eu mando que vocês se amem uns aos outros então vocês serão meus amados meus amigos se amarem uns aos outros a partir de agora já não lhe chamo servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas a partir de agora eu chamo meus amigos a palavra amigo vem de amor amado fileu não é agora tanto um amor agape o amor do miserável mas é um amor também fileu porque agora vocês estão comigo vocês são um comigo portanto tudo que eu ouvi de meu pai eu lhes dei a conhecer então aqui Jesus eleva a sua comunidade a um nível de parceria ele fala agora vocês são meus sócios neste grande projeto são meus amigos não foram vocês que me escolheram a mim pelo contrário eu escolhi vocês a iniciativa não é de vocês não foram vocês que subiram até mim eu que escolhi vocês e designei vocês para habitarem em mim e darem fruto e o fruto de vocês permaneça olha aí de novo o verbo permanecer permaneça que o fruto de vocês seja saudável que o fruto de vocês que é o amor produza mais amor mais semente mais videira mais ramo mais fruto a fim de que tudo quanto pedirdes ao pai em meu nome ele vou lhe conceda esse tema será desenvolvido na próxima aula e aí ele termina dizendo isto eu lhes mando que vocês se amem uns aos outros então aquele novo mandamento iniciado lá em João 13 34 35 novo mandamento lhes dou que vocês se amem uns aos outros nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros ele falou todo o capítulo 14 grande parte do capítulo 15 e fechou aqui isto eu lhes mando que vocês se amem uns aos outros a partir de agora começaria a segunda parte em que ele vai falar basicamente o seguinte se vocês amarem o próximo se vocês amarem o inimigo se vocês amarem a Deus se vocês amarem uns aos outros entre si o mundo se sentirá desafiado o amor vai desestabilizar os fundamentos da sociedade e este mundo ficará revoltado contra o amor e atentará contra vocês mas me observem porque primeiro vão atacar a mim depois a vocês então observem como o pai vai me amar como o pai vai me proteger porque agora eu e vocês somos um e o que acontecer comigo acontecerá com vocês se vocês participam dos meus sofrimentos vocês também participam da minha alegria bom gente é um capítulo muito longo muito complexo precisaria de muita reflexão de muita muito diálogo mas vocês tiveram que me aguentar aí nesse monólogo longo e extenso espero que sirva para a reflexão de vocês uma boa semana a todos nos vemos no próximo domingo com João 16 forte abraço meu e da Irene Deus abençoe e aí vamos lá vamos lá